Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas. Os fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Minha gente, a lei antiga dizia que em dia de sábado não se podia fazer quase nada. Mas em algumas situações, Jesus rompia, quebrava com essa lei. E por que Jesus fazia isso? Para escandalizar, para causar, para chamar simplesmente a atenção? Não, para mostrar que acima da lei, de qualquer lei, está o bem da pessoa, o bem do ser humano, a sua felicidade, a sua salvação. Portanto, vamos aprender de Jesus o fundamento de toda lei. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti